Meus olhos te revelam o meu coração Não dá pra esconder de você a paixão Faz tempo que eu estava querendo falar E logo você foi me apaixonar Me lembra aquele dia quando eu te vi Eu olho pra você, você olhou pra mim Naquele dia você já me conquistou Amigo no passado, hoje quero o teu amor Eu quero te amar